Fábio Santos pega a bola, coloca na marca, dá um beijinho nela. Jogadores atleticanos reclamam da marcação do árbitro da partida, o Ramon Abate Abel. Árbitro da Federação Catarinense, ele conversa com o goleiro Everson, manda ele pro gol. Manda ele pra linha do gol, debaixo dos três paus, pra bater o pênalti. Fábio Santos chama que vem, torcedor, chama que vem, torcedor, pra garantir essa vitória. Pra seguir vice-líder no encalço do líder do Campeonato Brasileiro. Vai lá Fábio Santos, enxuga o suor, tá dentro da meia lua da grande área. Ramon Abate Abel agora, atento, se todo mundo tá fora da linha da grande área. O Alan tenta tirar a concentração do Fábio Santos, autorizado pelo Ramon Abel. Vai pra bater este pênalti, 41 goleiro, o goleiro tá fora da posição. Autorizado, foi pra bola, dispara, gol! Tem muita emoção, 105! Gol! Gol do Corinthians! Fábio Santos, 26 e a dele 41, segundo tempo. Bateu com muita convicção. Chapou, meia altura, canto direito do goleiro atlético. Até acertou o canto, mas chegou atrasado. É gol do Corinthians, é gol do timão. Pra passar a frente no placar. Pra assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Corinthians, Corinthians! Fábio Santos! Corinthians 2! Atlético 1! Ficou difícil, é versão! Sua para passar e与. Seja com o til а efe. É o louco紹aram! Complicão! Complicão! Complicão!